Fala galera, como estamos? Bom dia, bom dia, bom dia, sextou e sextou véspera, última sexta véspera de campeonato gaúcho e do Inter em campo de novo, mas já que chegou até aqui vamos pedir, te inscreve no canal, compartilha o vídeo para os amigos e deixa o teu like. Bom, fala do nosso apoiador JR Cimentos, para construir e reformar, JR é seu lugar. Irmão, começa o ano construindo seus sonhos, chama eles no whats 54-3315-2222, JR Cimentos e KTO, KTO é onde a gente se diverte, faz lá teu cadastro, utiliza o código Jairo e ganha 20% de bônus ou o famoso freebet logo no início. Faz teu cadastro, bota o código Jairo e ganha 20%, bota 10 reais, ganha dois e aí aposta na vitória do Inter diante do Avenida, essa tá barbada, essa tá barbada de botar a mão no bolso do sueco. Dito isso, muitas estreias no Inter no final de semana, jogadores que chegaram já irão fazer sua estreia no Beira Rio, alguns por motivos que estamos com desfalques, mas são estreias importantes e que nos deixa curioso pra ver como será o Inter, o Inter de 2024, o primeiro Inter que não será o definitivo, porque tem muito jogo pela frente, tem gente lesionada voltando, tem gente contratada que tá presa em outro país chegando, então vamos falar de Inter, pronto. A primeira estreia no jogo de domingo diante do Avenida é do goleiro Ivan, Ivan que teve passagem pela ponte, pelo Corinthians, pelo Zenit, por seleção de base, fará sua estreia no Beira Rio. Isso porque o goleiro Rocher tem um problema na costela ainda, né? Ele sentiu na volta aos treinamentos, será avaliado semanalmente. Então se preparem pra ver Ivan durante algumas partidas, não é só domingo. Então a gente vai começar a ver o nosso goleiro que estará em ação muito este ano em função das seguidas convocações que o Rocher terá. Então o Ivan, a gente vai se acostumar a ver bastante Ivan no gol do Inter. E nessas primeiras partidas é uma experiência pra gente ver e já conhecer um pouco mais desse goleiro que já foi considerado uma das grandes revelações do gol do Brasil. Bom, essa é a primeira estreia. Na lateral direita tudo igual, segue Bustos, não tem como fugir disso, Bustos lateral direita, eu gosto muito desse jogador, é um jogador que tem qualidade, tem um apoio excelente, eu gosto muito, muito, e Bustos até brincou quando falavam, ah o Bustos não sabe marcar. E ele mostrou os números dele de desarme e tudo, e ele até brincou, ah e diziam que eu não sabia marcar. Bom, temos Vitão na zaga e mais uma estreia, Robert Renan. Robert Renan, que é um jogador de vinte anos, uma promessa do futebol brasileiro, um jogador de extrema qualidade com a bola no pé, já foi considerado, foi falado em São Paulo, talvez de forma exagerada, que era o camisa dez da zaga, gosta de sair jogando, tem qualidade pra isso, tem velocidade, é um jogador muito acima da média, pelo que a gente sabe. E eu estou muito curioso pra ver esse jogador no Internacional já no domingo. É uma das grandes contratações do Inter, tem a questão que não sabe se ficará até o final do ano, mas é uma das grandes contratações, é a segunda estreia do Inter no Campeonato Gaúcho. Na lateral esquerda, o René, o René que sempre a gente falou que era o jogador mais regular do Internacional. Não se ganhava um jogo nos pés do René, mas não se perdia um jogo nos pés do René. Ele teve falhas, ele teve falhas, e a gente perdeu jogos e classificação, inclusive. E aí crucificaram o René. Não presta, presta. Tem que trazer um jogador de mais qualidade? Talvez sim. Mas o René é um jogador que faz parte do grupo do Inter e pode ajudar muito o Inter ainda. Então, deixa o René ali. Bom, se fala abrindo a volância, se fala em Romulo, se fala em Gabriel, eu aposto em Charles Arangues. Por quê? Porque Arangues é o jogador que terminou o ano na primeira função. Ele não enfrentou times qualquer. Ele enfrentou o Corinthians e o Bragantino. E foi muito bem dando conta do recado. Ficou muito boa ele substituindo o Johnny. Então, começamos o ano, eu acredito, com Arangues iniciando a primeira função. Pouco mais à frente, nós temos o Bruno Henrique, o jogador que veio e não teve uma boa temporada de 2023. Estava voltando. Tomara que agora, com uma pré-temporada, ele consiga entregar um pouco mais que qualidade ele tem de sobra. E aí, mais uma estreia. Olha, Johan, o jogador que já foi campeão pelo Palmeiras, foi campeão pelo Galo, um jogador que tem experiência, que é rodado, tem uma bola parada excelente, tem uma bola parada excelente, é um dos pedidos de Eduardo Cudê esse ano, pelo que ele entrega no esquema de Eduardo Cudê. Então, se acostumem a ver Johan muito em campo esse ano, não digo como titular, mas ver ele várias vezes em campo, que é um jogador que o Cudê tem um apreço e gosta do futebol dele e se encaixa muito no esquema de Eduardo Cudê no Internacional. Do lado, eu apostaria em Wanderson. Sim, Wanderson. E não é um 4-3-3, é um 4-1-3-2. O Wanderson fazendo aquela posição um pouco mais equada, abastecendo o ataque, ajudando tipo Alan Patrick, que está fora. Alan Patrick e até que a pouco eu falo dos que estão fora. Pronto. E na frente, Ener, que é a esperança do Inter, uma das grandes esperanças do Inter em 2024, porque o Ener vinha de duas temporadas e meia, sem férias. Pela primeira vez, depois de muito tempo, o Ener teve férias. O Ener está fazendo uma pré-temporada, já está mais adaptado ao futebol brasileiro. Então, pode ser sim o grande ano de Ener no Internacional. E na frente, mais uma estreia. Uma estreia que eu estou muito curioso. Eu sempre gostei desse jogador. Eu acho o Alário um finalizador perfeito. O 9 de carteirinha. O cara que tem o 9 de carteirinha e o 9 de área, mas tem qualidade. Chuta bem de fora da área. Conclui muito bem. E tem encantado a todos que têm acompanhado os treinamentos do Internacional, a qualidade do Alário nos chutes, na finalização. Então, é um jogador, sim, que tem tudo para se destacar no Inter. Ele vem de uma temporada parada, por lesão, fez poucos jogos, mas está bem. Ele mesmo diz, não estou lesionado, estou pronto. Então, vamos ver Alário. Quem sabe, fazendo o primeiro gol dele no Beira-Rio, já diante do Avenida. Gauchão, que é obrigação. Rimona, obrigação. O Inter tem que vencer o Gauchão 2024. Todo ano vai começar pelo Gauchão. Está montando um grande time, está montando um grande elenco, precisa entregar taças. E a forma de entregar taças é começar ganhando em casa do Avenida. Cara, decidir no Beira-Rio é muito melhor que decidir fora, um campeonato gaúcho. E a gente fala decidir, não estamos, ah, vamos estar na final? Sim, vamos estar na final. Como o Grêmio deve estar na final. Então, vai ser uma disputa Grenal. E tu decidir na segunda partida no Gigante da Beira-Rio é melhor que fora. Dos jogadores que a gente vai ver em seguida, nós temos Alain Patrick, mercado, deve voltar na terceira rodada diante do Ipiranga. A pena deles foi reduzida. O Rocher, que está fora, é um jogador que ainda vai demorar para voltar um pouquinho. O Maurício está entregue à seleção pré-olímpica. Então, quando voltar também tem um lugar cativo no time, é o Inter se estruturando. Vai demorar um pouquinho para a gente ver o Inter titular de 2024. E para ver o Inter naquela intensidade que a gente está acostumado de ver o Inter do Eduardo Cudê. Então, um pouco de paciência porque as coisas estão só começando. É só o primeiro jogo do ano. Mas a vitória é importante. Dito isso, chegou até aqui? Te inscreve no canal, deixa o like no vídeo e vamos por mais!